Oh, 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 Marcelo Freita! Essa aqui vai pra aquela rapaziada que gosta de caçar a noite. Então me forró, é mais um ano poeta, Marcelo Freita, vamos mais! Quando calada a noite, os coroí, chorou de menino, cantado grilo. Assumei o fino, cachorro ladindo, uma dança quebrando, areia tá subindo. E cavalo correndo sem descer de espora, e cabelos trançados feitos por cá e bora. E bordeira se abrindo e fechando sem hora, os domos da noite ainda não foram embora. Não foram embora, não foram embora, os domos da noite ainda não foram embora. Não foram embora, não foram embora, os domos da noite ainda não foram embora. Eita, meu parceiro Raimundo! Tamo junto, meu camarada, acompanhando o sabor lá de Moçor, morra! Um abraço pra cabrinha, vamos lá! Eu nunca lá da noite, os coroí, do choro de menino, e o cantado grilo. Assumei o fino, cachorro ladindo, e mata se quebrando, areia tá subindo. E cavalo correndo sem descer de espora, e cabelos trançados feitos por cá e bora. E bordeira se abrindo e fechando sem hora, os domos da noite ainda não foram embora. E cachorro abanhando em plena madrugada, e caçador rodando pra casa sem nada. O frio aumentando sem decobertor, gritos de raboza bem aonde estou, procuro saída para ir embora. E tenho dificuldades, travacei a hora, travacei a hora, e travacei a hora. Tenho dificuldades para ir embora. Travacei a hora, travacei a hora, e tenho dificuldades para ir embora. Essa é mais outra banda, Marcelo Freitas, o canal da noite. Galera da Santana Mota, aquele abraço, Alô Júlio, Alô Tônio, Cléo Mota, meu parceiro, menino, para ainda não.